E tem pressa, a bola chega de novo Arthur girou, bateu, Isaac Luan na tentativa de mais uma finalização Isaac de novo, Pietro Lá dentro chegou, Miguel girou Trafado Reveja o Arthur, dominou, saiu da marcação Do Matheus, defendeu Isaac na volta, Luan Isaac de novo O Paulista sub-10 de futsal A batida, defesaça do Isaac Defesa difícil No chão, reveja A batida no giro, a bola veio na paralela Soltou bola no Israel Tentou o traço, fez a finta Ele entrou na área, bateu, Isaac O monstro Ele fecha tudo Pula ali, ele tem as senhas do cadeado Ele usa A perna esquerda pra evitar Soca-feira Onde está Onde está Onde está Seca-feira Onde está Ele usa Seca-feira Onde está Onde está Seca-feira Ele usa Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal